No primeiro momento eu fico extremamente satisfeito de ter de novo no departamento todo esse apoio geral às DSTs, especificamente para sífilis. O que a gente tem que dizer é que não é simplesmente uma política de um setor, de um departamento, do governo ou do ministério, mas isso deveria ser um trabalho de todos nós, de todas as sociedades médicas e científicas, de todas as secretarias de municípios, pequenas ou grandes, estados ou não, para poder ter esse entendimento que se existe uma patologia, se existe alguma doença, que a gente pode chegar, pode fazer uma atuação rápida, e num tempo até pequeno, eu diria, de um ano a um ano e meio, seria sífilis, seria sífilis na gestação, seria sífilis congênita. Eu vejo que o Ministério da Saúde, agora, o departamento atuando, chamando para si de novo essa tarefa, é um lado muito bom, mas nós temos que, mais do que isso, avançar com a sociedade civil, com as sociedades médicas, com as secretarias de saúde, para poder fazer ao mesmo tempo. Então, eu me vejo de uma maneira, assim, muito confortável de estar falando aqui, que a gente pode ser também um instrumento com a sociedade médica, com as sociedades civis, com as universidades, para poder a gente fazer esse trabalho junto. Eu acho que uma reunião da CNAIDS, com o início do Fábio falando sobre o DST, agora nós estamos de novo discutindo sífilis congênita, atuando, querendo avançar nas questões de conseguir a penicilina, já que é um problema brasileiro, mas também tem a ver com o problema mundial, que o Ministério entrando nisso. Falta agora juntar tudo isso, para poder a gente, no ano que vem, já conseguir fazer com que a penicilina chegue na gestante, chegue na gestante que tenha um diagnóstico rápido, com isso a gente pode chegar no parceiro, na sociedade. Então, eu fico extremamente satisfeito de ver, agora, mais do que ter no nome Departamento Nacional de DST, Aids, Hepatite, tiveram que ter efetivamente ações para todas as doenças, sem competição, mas assim com colaboração.